Galeria MM, as melhores marcas você vai encontrar nessa loja aqui na Maria Marculina 565. Tem também a entrada pela Rua Oriente 525, uma loja muito grande onde você vai ter toda a variedade. Tanto na seção feminina, onde você vai encontrar as principais marcas. Tem Malve, tem Sul Fabril, tem Cativa, tem Maju, tem Lunander. E tudo isso você vai encontrar com preço muito especial. Tem também a linha de licenciados Disney, Tom e Jerry, Piu Piu. E olha só, você no atacado, no mínimo de três peças, você faz a festa. Tem muita coisa e muito preço bom. E no varejo você fica à vontade. Tem toda a variedade para você, tanto na seção feminina, quanto na masculina. Piu, tem toda a linha Piu. Calças, camisas, camisetas, tem bermudas, tem também um preço muito especial em polo. Aqui um exemplo, tá? Toda a linha e cores, R$ 9,50 cada polo como essa. Aqui você vai ter blusas a R$ 8,50. Tem essa variedade de cores também a R$ 7,50. E olha só que baratinho, por R$ 6,50 você tem várias cores, ó. Uma blusa super bacaninha e você vai escolher a cor. E toda essa loja você vai passear à vontade, vai fazer muitas compras, aceita todos os cartões de crédito e com super atendimento. Galeria MM, as melhores marcas da moda você vai encontrar aqui na rua Maria Marculina 565 com a rua Oriente 525. Para mais informações, 6096-7466. Venha correndo fazer economia!